Por que o capuz? Porque a arma. Porque eu não confio em você. Eu tenho medo. Fala seus maldiagramados. Pese, uma das deputadas que mais se destaca hoje em dia é Joyce Hassan. Sem dúvida, Helder. Eu ouço o nome dela a todo momento. Aquela voz cativante de uma pessoa que é nossa colega de trabalho. Enfim, uma jornalista que se deu bem na vida. É, parabéns, Joyce. Depois o William Bonner deve ser o jornalista mais bem sucedido do Brasil na atualidade. Mas por quê? Porque ela está fazendo ótimos projetos como deputada? Porque ela está propondo coisas maravilhosas para a política nacional? Não, porque ela é a cão de guarda do bolsonarismo. Ela está ali para defender histericamente o presidente. Ninguém fala a mão do presidente na frente de Joyce Hassan. Eu desafio você a fazer isso. Tanto que, numa entrevista para a Folha, eu lembro disso há algum tempo, e ela falou, não está aí. Vocês dois, mais eu, mais esse aqui, não dá metade da inteligência do presidente Jair Bolsonaro. Você vê como ela trata ele como um pão de ló, como um bimbelô. E a Joyce, que é daquelas deputadas do PSL, que estão na câmera para fazer live. Ah, sim. Só para fazer live. Bancada dos youtubers. Ah, sim. E ela também participa de uma outra bancada que tem a Janaína e algumas outras pessoas, que é a bancada do Rivotril. E nisso, ela faz bem. Porque, Helder, tem uns vídeos antigos aí dela, do canal, né? Quando ela tinha saído da Veja, de um jeito meio estranho, né? Copiou, né? 60 matérias. Acontece, né? Acontece, cara. Nossa, copiei uma matéria. Copiei 60. Copiou uma, copiei todas, né? E a gente vai mostrar para vocês agora o que a Joyce Hasselman é de verdade. Porque é no YouTube que a gente se mostra, né? Aqui vocês entram na minha casa, sabem quem que é o Helder, sabem quem que sou eu. E a gente vai conhecer a Joyce Hasselman nesse vídeo. Joyce Hasselman, faz ou não faz porno soft? A gente vai te mostrar isso ao longo deste vídeo maravilhoso. É isso aí, né? Talvez vocês não soubessem que ela tinha um canal de vídeos aqui no YouTube, mas a gente vai fazer questão de mostrar para vocês. Por quê? Porque se eu vi, vocês também têm que ver. E a Joyce inaugurou esse grande canal, grande fonte de informações à direita brasileira há três anos, em março de 2016. Nossa, mais tempo que a gente. É, ela foi lá e fez esse canal que hoje, olha só, eu fiz aqui um ranking dos principais assuntos abordados pela Joyce. Veja bem, são 273 vídeos com o nome Lula no título. Meu Deus. Eu não sei se eu fico mais espantado com essa quantidade, que um mané que tem dois filhos trabalha e ainda tenha galanceios de ficar fazendo essas contas. É, mas é o Ctrl F, isso aqui foi fácil. Sabe como é? O jornalista é preguiçoso, né? Não é fake news. Mas pelo menos não copiei. Fiz uma pesquisa. Ah, bom. Pesquisa. PT aparece 215 vezes. Dilma, que é outra obsessão da Joyce, 166 vezes. Haddad, apenas 17. Ela desprestigia o Haddad. Oh, oh, Haddad! Esquerda também não é um grande problema pra ela. O problema é PT. Esquerda aparece só 16 vezes. E pra não dizer que ela só fala do PT, ela reserva nove vídeos pro Ciro e um pro Boulos, mostrando que o Boulos não tá em grande conta com a Joyce. É, uma coisa que vai acontecer, assim que Boulos e Haddad aparecerem no nosso canal, sua fama vai aumentar. Tanto Haddad quanto Boulos. Vocês estão esperando o quê? Pra aparecer aqui, ó. A Joyce não tá dando espaço pra vocês. A gente mostra o vídeo que a Joyce fez deles aqui também, né? Pra eles... Vamos, vamos mostrar. Eles podem fazer um react, né? Dos vídeos da Joyce Hasselman. É, porque meu dente que eu acho que tá sujo ela. Não, não tá. Tá bom. Vamos, vamos fazer. Eu acho que... Vamos fazer o Boulos reagir aos vídeos da Joyce. E olha só como é o carinho da blogueira Joyce Hasselman. O primeiro vídeo que ela postou, por favor, Marco Bezzi, leia esse título aqui que é super agradável pra você atrair pessoas pro seu canal. Jumentice feita pelo governo Dilma. Olha que simpatia. Muito legal, né? Começar assim. Mas ela tá certa, Helder. Como é que se deu bem Felipe Neto, PC Siqueira, Nando Moura? Não sei. Atirando pedra nos outros. Ah, é verdade. A Joyce é uma youtuber, cara. Sim. A gente foi burro. Demorou pra falar mal dos outros. Ah, é verdade. Agora a gente tá lá no caminho certo. Tamo aí falando mal da Joyce. E a Joyce naquela época ela tava meio dividida. Ela escreveu um livro sobre o Moro. Não sei se ela escreveu ou copiou de alguém esse livro, né? Porque que história o Moro tem pra contar, né? Pois é. E aí ela tava ainda dividida entre ser cabo eleitoral do Bolsonaro ou jornalista. Então, o que que ela fez? Ela falou, acho que eu vou aproveitar esse canal de YouTube aqui pra mostrar meus dots pras pessoas verem que aquilo era só fake news da Veja. E vou entrevistar umas pessoas aqui, pessoas importantes do Brasil. E ela entrevista aleatoriamente a Bibi Ferreira. Porra, bicho. Grande dama do teatro nacional, né? Respeitadíssima, né? O que que a senhora foi fazer com a Joyce Hasselman? Não, eu acho que... Porra, que ter vindo aqui, né? E aí ela começa a fazer umas perguntas meio Marília Gabriela, sabe? Ah, e um parceiro da sua vida, assim, que marcou. Daí a Bibi Ferreira, parceiro homem ou parceiro de trabalho? Porque eu tive cinco maridos, fiquei 20 anos com cada um, e a Joyce totalmente sem entender o rumo que tava tomando a conversa, mas nessa pegada, tipo, uma cor, um time de futebol, ela queria talvez cavar ali uma vaga no lugar do Kennedy Alencar na RedeTV, mas Marcelo de Carvalho não deu esse prazer pra gente de afastar a Joyce da política e colocar ela numa TV que ninguém assistiu. Ela não para por aí, né, Albert? Tem muita coisa, e você me chamou a atenção de uma entrevista que ela fez com o Toquinho, o Toquinho que era um ídolo que eu tinha quando era criança por causa do caderno, uma parceria com o Vinícius de Moraes, que hoje é bolsominion, né? É, ele é bolsominion, cara, mas o Toquinho... Mas o Toquinho eu admiro. O Toquinho é uma pessoa agradável, já estive com o Toquinho várias vezes, entrevistei várias vezes, ele é corintiano, cachaceiro, gosta de jogar uma sinuca, ele tá aí, né, entrou na onda do antipetismo, infelizmente, é velho e rico, então acaba pendendo pro Bolsonaro mesmo. É, só que você vê que ele não tá infectado pelo vírus bolsominion completamente, porque ela tenta fazer com que o Toquinho fale mal de funk e sertanejo ao mesmo tempo que passa um pano pra MPB. Fala aí, Toquinho, você que é um poeta, o que você acha do funk, do sertanejo, esperando que o Toquinho descesse o pau e o Toquinho... Não, pô, o sertanejo tá cheio de cantor bom, Michel Telócio super talentoso e funk, Dona Joyce, numa boa, você acha que a galera vai pra danceteria ouvir Toquinho e Vinícius? Não, né, pô, deixa a molecada aí se divertir. Mostra também como o bolsominion tem dificuldade com rituais de acasalamento, né? Porque eles querem o quê, velho? Eles querem que a molecada faça o quê na vida, né? Ouça Aguinaldo Timóteo, que é o cantor preferido do Bolsonaro. Aliás, eu já vou pedir aqui pra você se inscrever, ativar as notificações, comentar se você quer um vídeo do Aguinaldo Timóteo. É. Eu acho que vale, cara, todas as mitadas do grande cantor favorito de Bolsonaro. Isso demonstra que o pouco transismo não é só algo inerente, a ala masculina do bolsonarismo, né? As mulheres também aí com um grande problema sério de entender o mundo. Quando eu escuto uma chambinha, cara, aí eu tenho uma coisa que eu e a Joyce a gente tá rindo antes de eu falar, né? Temos em comum. O quê, mano? Vou ter que contar uma história da minha vida que quando eu me separei da primeira vez da minha primeira mulher, eu pedi pra algumas pessoas fazerem vídeos, pedindo pra ela voltar. E uma dessas pessoas... É muito ridículo, mano. Uma dessas pessoas foi o Paulo Ricardo. Eu vou mostrar, vou pôr um trechinho aqui, ele falando como se estivesse no Big Brother, porque eu e minha ex, a gente gostava muito do Big Brother e assinava até o pay-per-view. E aí, Marco Bezzi aqui na Nave Louca... Gostaria de compartilhar com nossos telespectadores esse momento que todos nós esperamos quando o Bezzi e a Juliana vão voltar. E a Joyce, né, entrevistou o Paulo Ricardo. Ela pediu pro Paulo Ricardo enviar um vídeo chamando as pessoas para irem às ruas a favor do impeachment. Só tem um jeito da gente combater a impunidade. Vem pra rua, dia 13 de março. pediu pro Paulo Ricardo e pro João Amoedo. Na época, João Amoedo, que não era conhecido, assim, né, era só um cosplay carioca do João Dória. A caminha das manifestações, aproveito pra responder o desafio feito pela Joyce. Por que eu sou a favor do impeachment? É simples. E eles fizeram pra Joyce, né, Joyce que já começava ali colocar as manguinhas de fora e nessa mesma época ela faz um vídeo falando que Lula está há alguns dias de ser preso mostrando muito mais um desejo do que um palpite certeiro, né, porque demorou dois anos pra ela acertar esse palpite. Ah, mas acertou! É que nem na Wikipédia, tem um monte de gente morta lá. Sim. Vamos lá, os caras deram antes. Os caras deram antes. É que nem em crítico musical também, que às vezes pega uma banda aleatória e fala essa é a próxima grande banda. Se for, ele acertou. Se não for, ninguém vai lembrar. Ah, mas quando chegou a prisão do ex-presidente Lula, ela brindou assim como mulheres ricas. Eu pensei que eu tava vendo reality, cara. eu nunca vi ninguém brindar a prisão de alguém. É muita porquice, né? Muita falta de tudo, né? Falta de humanidade, tudo, né, cara? A pessoa, mano, brindando com uma taça de champanhe gelada na sala de casa. Pior é isso! O povo não tem dinheiro pra comprar essas coisas! Ah, se bem que, mano, depois de ser demitida da Veja, eu acho que a Joyce, antes de virar deputada, tava brindando, era conseguir a Cerezer, né, velho? Só faz aquela pose, compra a taça, mano, filhinha, e fica amazenando uma pose, né? Já que ela tem esse sobrenome aí, de maionese, né? Então ela já faz uma pose e todo mundo acredita que ela tá nadando. E a Joyce mostra que as teorias conspiratórias vêm de muito longe e não estão só guardadas aos meninos, né? Velhos, Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho. A Joyce fez um vídeo com o seguinte título, FHC e Temer juntos pela maconha! Como? Como? Isso deve ter treinado, foi pro em alta? Não, com certeza, espero que tenha isso, entendeu? Porque assim, a Joyce ali, ela une tudo, todas as pautas da famosa manifestação do dia 26, que é contra a Universidade Pública, ela fala que a Universidade Pública é lugar de maconheiro doutrinado pela esquerda, aí fala que o FHC e o Temer são a favor do uso de drogas, que a pessoa começa assim, começa na maconha, Como assim o Temer? Começa na maconha e daqui a pouco tá no canal do Nando Moura, de uma... Drogas pesadíssimas! Drogas pesadíssimas, começa com o Caio Coppola e acaba no Nando Moura! Como diz o Henry Bugatti, que a pouco tá embaixo do viaduto da Conservadorlandia fumando um crack de Nando Moura e Bernardo Kistern. Esse tiro saiu pela culatra, porque os seguidores da Joyce Hasselman não gostaram. O que ela tem que entender é que assim, o pessoal de direita, eles podem até querer menos direitos pra eles, mais o direito de fumar maconha é sagrado. Inclusive nesse espectro ideológico. Aí tomou uma ruim, né, velho? Tomou uma ruim, a única coisa boa desse vídeo é que ela mostra o gato dela com uma parte humanista, né, da Joyce. Assim, ela mostra o mostachinho que viaja com ela pelo Brasil. Eu conheço um monte de gente, filha da puta, que tem gato, cachorro... Pois é, exatamente, não tem nada a ver. Mas o mostachinho é bonitinho, pelo menos. Pelo menos, coitado do mostachinho, né? Coitado do mostachinho, né? Que tá em cárcere privado com a Joyce. Eu não sei quem tá pior, ele e a mulher do Dudu Bolsonaro. Caralho, bicho. Imagina quando assinou ali, falou... O olhar do mostachinho é do tipo, por favor, mano, me tirem daqui. Por favor, me matem. Que Vingadores que nada, que Ultimato, Encontro de Titãs, Batman e Super Homem... Mano do céu, você já imaginou que você veria um encontro entre dois seres como Joyce Hasselman e Janaína Pascoal, cara? Foi uma força destruidora no mundo, né? No mesmo ambiente. Ainda colocam ali pra fazer contraponto o Hélio Bicudo, que já tinha morrido, só tinha esquecido de deitar. E os caras falando do impeachment da Dilma. Não tinha como não cair a Dilma. Não, é, não tinha como, cara. Esse encontro de elas bateram nos anel ali, bicho. Não, juntou muito ódio, né, pra derrubar a Dilma. Mano, juntou a Joyce, a Janaína já era, derruba qualquer um. E hoje elas são inimigas, né? Batem boca pelo Twitter, porque a Janaína não quis, né? Quer sair do PSL, mas depois falou que não. Dizem que não é muito bom esse negócio de manifestação a favor do governo. E a Joyce, óbvio, né, como não pode falar mal do Bolsonaro, ela foi lá e defendeu o Bolsonaro. Mas nessa época elas eram amigas, olha só que legal. Olha que clima gostoso de amizade, todo mundo na sala aí. Imagina só o encontro com a Janaína, a Joyce e o Hélio Bicudo no bico do corpo. Bom, Helder, tem uma pauta aí que sempre tá na conversa entre jornalistas. Sim. Que tava, né? Porque nem existe mais jornalista. Não, e porque ninguém se importa mais nessa pauta, né? Que era a questão do diploma, ser obrigatório ou não. E a Joyce defendeu um grande comunicador chamado Dudu Camargo. Se você não lembra, a gente vai pôr uma ceninha dele aqui pra você lembrar. Eu tô avisando, se bater 20 mil não é difícil. Pois é, esse é o Dudu Camargo que apresenta um telejornal matinal do SBT. Imagina você acordar, a primeira coisa que você vê na TV é o Dudu Camargo, aquele boneco de ventríloco do Silvio Santos. É o famoso Chernoboy, né, o Dudu Camargo. Cara, e por mim, tudo bem trabalhar sem diploma pra ser jornalista. O problema é ser o Dudu Camargo, entendeu? O cara, ele é tão horrível, tão tóxico, que até mesmo o Marcão do Povo que foi demitido da Record por ser racista contra a Ludmilla, não gosta do Dudu Camargo. Ele deixa claro em todos os interesses, ele fala, não, não somos amigos. O Dudu Camargo é realmente inaceitável. Joyce, você como jornalista, só pra defender a tua posição contra a Sindicato, que eu vou abraçando aí o Dudu Camargo, é demais, né? Tem tanta gente boa pra te abraçar que não tem diploma. A Daniela Albuquerque, sei lá. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. A Joyce, pra mim, assim, ela deveria ter começado como blogueira. Você acha? Ah, eu acho, cara. Ela tem um estilo meio Claudete Troiano, de ser, né? E fica muito claro num publi que ela faz pra revista Go Air. Olha só, Mulheres Ricas é outra história, né? Mas muito, né, cara? Ela veste mesmo o papel de Mulheres Ricas. Na realidade, ela não é. Porque todo jornalista, agora talvez ela esteja rica, mas como jornalista... Agora a mamata começou, né, Joyce? E ela faz um... Uma lula picadinha. Perversão gastronômica. Que baixo. Que baixo astral, né, Joyce? Porra, você tem que colocar lula em todos os assuntos. E ele coloca a cara do presidente, quando pega uma lula na mão. Lula picadinha. Não pode faltar numa receita nos tempos de hoje. Não é nem perversão gastronômica. Isso é fetiche, cara. Esse vídeo aí não devia nem estar passando no YouTube. Devia estar no Xvideos, mano. logo, entendeu? Você acha que ela entra no Xvideos e digita a primeira coisa? Lula. E não, e aí... Segundo, Dudu Camargo. Não, e essa perversão atrai os pervertidos também. Porque o campo de comentários dos vídeos da Joyce é o famoso imã de Zé da Bronha. Ai, foda-se. Todo vídeo dela tem cara comentando sobre os peitos da Joyce. Meu Deus do céu. É impressionante isso daí. Mas, bom, Zé da Bronha é normal na direita mesmo. Como toda bolsonarista, a Joyce, da Mares também, odeiam-se feministas. Ah, é verdade. Sem saber nem o que é, não. Não. Porque realmente ela não sabe. Não, não sabe. Ela, claro, claro que ela vai citar quem? Feministas peludas da USP, cara. É exatamente esse o termo que ela usa pra atacar umas meninas que estavam ali, né? Mulheres já, já são adultos, fazendo umas manifestações e ela falou, esse povo chato, isso só tá inadequado, já passou a moda de ser feminista e machista no mundo. Como assim, cara? Tá no mesmo espectro ali, né? É, é a mesma coisa. Ah, claro. Não, e é ela que estipula quando a moda acaba ou quando a moda tá vigente, né? É verdade, né? Ela dita a tendência. Eu pergunto pra você, tem gente mais chata, mulher mais chata que mulher feminista? Que mulher feminaze? Ô gente mala! Ô gente que não tem o que fazer. Ela podia ditar uma tendência também de mulher que reclama de feminismo, mas trabalha. No caso dela, podia ditar a tendência de parar de trabalhar e deixar a vaga pro sucessor dela aí, já que ela não gosta de feminismo, nem das vitórias feministas, né? Deixamos por último aqui, vou falar de novo, creme de la creme, porque eu sou velho. Deixamos a cereja do bolo. Pode ser assim? Pode ser assim. É uma série de vídeos produzidos que deveriam ser aí uma minissérie, um filme da Netflix, um documentário, eu não sei. Mas nesse, a Joyce ataca de atriz. Depois de ser blogueirinha, entrevistadora, manifestante política, biógrafa do Sérgio Moura, agora ela é atriz. E aparece a Joyce correndo no parque com voz em off. Eu poderia estar fazendo não sei o que, mas eu estou a favor do meu país. É só no Brasil mesmo. Estatuto do Desarmamento é coisa de mente doentia. Coisa de comunista. Jamais aconteceria nos Estados Unidos. Estou investigando, não sei o que, com uma toquinha da Renault, não sei porquê. E aí depois eu tenho uns outros trechos que eu queria entender. Na verdade, eu fico muito triste que isso não foi adiante, porque isso seria coisas com capítulos grandes. Ela fez um coquetel de lançamento onde até o João Dória participou desse coquetel. A gente não foi convidado? Não sei, cara. Mas não teve prosseguimento, prometia muito, sabe? Tudo super produzido, com o drone filmando de cima. Aí tem umas partes em que eu não entendo que a Joyce sendo sequestrada, jogam a Joyce no porta-mala. Aí o cara vai revistar, dá um tapa na bunda dela. Cara, tem isso. Que perversão. É, a famosa perversão gastronômica, né? É, cara. Eu não sei se ela estava pensando nisso para o Netflix ou para o RedTube, porque talvez fosse um conteúdo inapropriado para essa plataforma aqui, hein, cara? Mas é algo também que é inédito, né, Helder? O que? Ela ia lançar a pornochanchada política, que não existe. Ah, se bem que tem o Frota, né? Já chamasse o Frota? Não, isso era filme para lotar sala de cinema no Brasileiro. Na verdade, o Adina? Não teria mais ninguém reclamando aí que Vingadores está em todas as salas. Não, a gente ia ter essa pornochanchada política no nosso Brasil. Até o presidente levaria a dona Micheck, eles que gostam de ir ao cinema de manhã no meio do expediente. Mas aí eles só vão para ver filme bíblico, né? Bom, Joyce Hasselman, eu tenho certeza que você está assistindo, então se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aí se você gostou dessa nossa análise sobre o seu trabalho, sobre o seu fomento cultural. Você que fala tanto mal da cultura, vocês do PSL, está aí. Você não é? Porra, Joyce, você sabe fazer. Não se cobre tanto. Grande produtora de conteúdo, sendo que é contemplada pela gente porque a gente está fazendo uma resenha, que é o nosso trabalho de jornalismo, entendeu? A gente está fazendo resenha de canal de YouTube. Estamos aí lançando uma tendência. Ninguém faz resenha de canal de YouTube, só nós. Começamos. Essa é a primeira da série de vários que vão vir por aí. E, Helder, além disso, eu acho que a Joyce devia nos apoiar aqui no Apoia-se, o primeiro comentário. E para vocês todos aí que não assistem o canal da Joyce, a gente só tem uma coisa para dizer. Não passarão. E aí